Olá, eu sou Feliz por aqui. Hoje nós vamos falar sobre o gerenciador de anúncios. Nada mais é do que a conta onde você veicula os anúncios dentro do Facebook e do Instagram. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, para que serve? Puxa, mas eu preciso ter uma conta de anúncios? Eu preciso criar? Bom, a conta é onde você gerencia tudo o que acontece, quais os públicos que você está usando, qual o valor que você quer investir, de qual data até qual data que vão veicular seus anúncios, o que está escrito nesses anúncios, se você vai ter o direcionamento para um site, se você quer otimizar para algum tipo de... ação, né? Você espera que aquela pessoa realize algum tipo de ação. É para isso que serve o gerenciador. Aqui dentro você tem uma visualização de todas as suas campanhas e conjuntos de anúncios e dos seus anúncios. Eu vou explicar mais sobre a estrutura numa outra aula aqui do curso em que a gente fala de estrutura e objetivos. Agora eu só quero te mostrar o que é a conta, tá? Então, ela serve para isso, é importante. Mas muita gente fala, eu preciso ter uma conta? Eu cliquei no botão de impulsionar publicação, naquele botãozinho azul que aparece embaixo da minha publicação, lá no Facebook ou no Instagram, e fiz o meu anúncio por ali. Gente, botão proibido, tá? Eu tenho um jargão, pode achar besteira, mas eu costumo dizer que quando você clica nesse botão, um panda morre na China. Uma criança perde seu balão. Isso é muito mal, isso é muito ruim. Por quê? Porque quando a gente clica no turbinar a publicação, o que acontece? Você vai ter uma visualização muito simplista e você não vai conseguir entender, de fato, quais resultados você está gerando para o seu negócio. Ele não te dá uma possibilidade de fazer testes, ele não te dá a possibilidade de direcionar de forma mais adequada. Então, a gente evita usar esse botão, cria uma conta de anúncios e faz tudo aqui dentro, muito mais organizadinho. Tem alguns casos, voltando aqui, tem alguns casos em que é interessante você clicar, por exemplo, dentro do Insta, porque tem funções lá dentro que a gente não encontra no gerenciador ainda. Por exemplo, direcionar as pessoas para o seu perfil do Instagram. Dentro do gerenciador tem estratégias para fazer isso, mas não diretamente com este objetivo, tá? Então, dependendo do que você precisar, pode ser interessante usar, mas eu não recomendo de forma geral por causa dessas questões que eu já apontuei. Você não consegue fazer testes, não consegue ter uma visualização muito clara do público que você está acessando e do objetivo e das conversões geradas. Então, se for necessário, ok. Eu permito, eu libero você a matar um panda, mas se não, evita. Beleza? Bom, como é que faz para acessar a minha conta de anúncios? Se você já clicou naquele botão alguma vez na sua vida, você provavelmente já tem uma conta. Provavelmente não, você tem uma conta. Ela pode estar desativada, ela pode estar desatualizada, mas o Facebook automaticamente cria essa conta quando você clica no botão. Só que você não fica sabendo disso, mas a conta está lá. Então, se você já tem uma conta, você vai procurar o acesso a essa conta dentro do teu Facebook. Você tem lá aquele menu, né, da lateral, onde tem grupos e tal. Importante instagar que cada conta perfil tem uma visualização diferente. Então, se eu mostrar o meu Facebook para você e você for tentar acessar no teu, você vai ver que está tudo diferente. E aí você vai falar, meu Deus, comigo não é assim. Já tem muitas aulas desse tipo. Sei que é uma dificuldade, às vezes, encontrar a sua conta. Mas não tem problema, tá? Ela existe, ela está lá. E a gente vai tentar achar alguns sujeitos de você conectar essa conta. Mas fica tranquilo, se você não tem, eu também ensino. Então, você pode entrar pelo gerenciador de negócios. Eu expliquei tudo sobre o gerenciador em outra aula aqui do curso. Pode assistir essa aula depois. E é o business.facebook.com, tá? Então, entrando por ali, ele vai te aparecer a tua conta. Puxa, mas eu não encontrei minha conta lá. Bom, talvez ela esteja vinculada ao teu perfil pessoal do Facebook. Aí você vai entrar na tua conta, na tua página do Face ali, normal, News Feed. E vai procurar no menuzão que tem lá no canto, vai olhar nas outras funções. Você provavelmente vai encontrar publicidade ou gerenciador de anúncios. Enfim, ele aparece com nomes diferentes, mas por esses dois caminhos aqui, com certeza, você encontra a conta que você já tem. Se você não tem, você pode criar uma conta nova. Acesse o business.facebook.com, você vai acessar o gerenciador de negócios e lá dentro você vai em contas e tem um botãozinho que fala criar conta. Muito fácil de fazer, você só vai preencher as informações que ele pede ali. O que eu preciso que você preste muita atenção quando estiver criando a sua conta? Você vai ter um formuláriozinho bem básico, colocar o nome da conta, coloca o nome que você identifica, assim, anúncios da loja tal, anúncios da fulana, sabe? Algo que você identifica fácil e aí você presta muita atenção no fuso e na moeda. Por favor, porque o fuso horário, pensa, você coloca que você está na Europa. E os horários da Europa são adiantados em relação ao horário do Brasil. Então, se você colocar que você está em outro país, quando você programar a sua campanha para pausar às 5 da tarde, ela vai pausar horas antes. Quando você colocar um horário, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos, que os Estados Unidos dependem, né? Porque alguns horários são antes, alguns acontecem um pouco depois. Mas digamos que você coloque algum país que está após o nosso fuso horário, né? Algumas horas depois, você vai colocar a sua campanha para pausar às 5 da tarde e ela vai continuar veiculando. Ou ela vai demorar para começar, porque você programou ela mais para frente. Então, essa disparidade, esse problema pode acontecer e te prejudicar. Então, cuidado com isso. E por que tem que cuidar com a moeda? Porque você não quer ter que calcular a verba em outra moeda e ficar fazendo o câmbio todo dia para gerenciar o anúncio. Por favor, presta atenção nessas duas coisas. Ai, Elô, se eu coloquei errado, já fiz a besteira, já coloquei errado e agora? Você consegue alterar, mas ele vai criar uma outra conta. Então, toda vez que você precisa alterar alguma dessas duas informações, aparece um pop-up, assim, ó, te avisando que você vai criar uma outra conta que vai começar do zero, sem campanha, sem nada do teu histórico, você vai ter que compartilhar todos os ativos com essa outra conta. Então, assim, vamos evitar retrabalho e vamos prestar atenção nas coisas, combinado? O que que precisa para você configurar essa conta, para você começar a fazer a veiculação? Uma página no Facebook, acesso ao perfil comercial do Instagram, que é o login e a senha apenas que ele pede, e a verificação de duas etapas do login da tua conta pessoal, do teu acesso ao Facebook. Por quê? Porque muitas contas já foram hackeadas no ano passado e isso é gravíssimo. Assim, realmente, algum hacker entrar na sua conta e fazer anúncios para ele, usando o teu dinheiro, não é legal, certo? Então, o Facebook bloqueou as pessoas de usarem a sua plataforma de anúncios, se não estiver com essa verificação feita. Então, você vai entrar na tua conta pessoal do Facebook, vai lá na segurança e privacidade, lá no mesmo local onde você muda a sua senha e ativa a verificação em duas etapas, tá? Tem algumas opções que você pode fazer para que quando alguém tentar acessar, não consiga. Por quê? Porque você está seguro, você ativou a verificação, tá bom? E essa é a sua conta de anúncios. Você pode perceber, eu usei uma conta novinha aqui, vazia, né, que a gente não tem nada publicado ainda. Essa é a visualização padrão dela, tá? Quando a gente entra as primeiras vezes, ou mesmo que você já tenha campanhas rodando, elas vão aparecer aqui embaixo, uma listinha, assim, ó, com cada nome de cada campanha, bem bonitinho, para você acessar, navegar e até comparar resultados, tá? Então, eu tenho aqui uma lista de nomes de campanhas e tá vendo que tem coluninhas, ó? Tem várias colunas que você pode aumentar e aqui são os dados, então você consegue até comparar resultados de cada linha dessas campanhas, mas pra frente, quando elas estiverem veiculando, você vai identificar esse fácil, tá? Se você já tem uma conta ativa, você vai ver aqui os nomes das suas campanhas e resultados que elas obteram aqui, obteram não, obtiveram aqui nas colunas. A gente tem as campanhas, os conjuntos de anúncios e os anúncios, tá vendo, ó? É como se fossem abas do Google Chrome, né? Ou dos navegadores aí de internet. Cada etapa em uma aba e na aula sobre criação de campanha, eu vou mostrar como é que você navega por essas abas, pelas campanhas, conjuntos e anúncios. Agora a gente só quer saber o que é uma conta, certo? Então, tá aí a sua conta. Quando você entra, ele vai te perguntar se você usa essa conta pra finalidades sociais ou políticas. Aí você pode dizer lá sim ou não, isso é apenas uma verificação padrãozinha do Facebook. e ele vai te pedir pra configurar uma forma de pagamento dos seus anúncios. Então, ó, isso aqui é legal você saber. Essa flechinha, eu aponto ela lá em cima, que é pra você ter um atalho, pra você lembrar sempre. Quando você precisar de um suporte ou integrar a sua conta dentro de um outro gerenciador de anúncios, né? Digamos que a tua conta tá vinculada ao perfil pessoal, ou tá em um gerenciador e você precisa dar acesso a outro gerenciador, você precisa saber o ID da conta, o ID, o número de identificação desta conta. Ele aparece lá em cima no nome da conta, então veja que tá escrito campanhas, do lado da casinha, lá no canto. Tem campanhas, tem o nome da conta e um número. E esse número é o mesmo que tá aqui na minha flechinha verde, ó, que é a flechinha do ID. Ele fica na URL. Então, você vai identificar lá, ACT, dois tracinhos e um número. Então, precisei chamar o suporte do Facebook, o meu gestor de tráfego me pediu o ID da conta. É isso aqui. Ele vai passar esse número pra essa pessoa, tá bom? Ah, eu aumentei ele aqui, ó. Então, eu tenho a casinha, campanhas, o número e lá em cima também tá o mesmo número. Oito, cinco, oito, um, meia, não, é o mesmo número. É só pra você saber quando você precisar dessa informação. Puxa onde é que eu pego o meu ID, como é que eu sei qual é o número da minha conta. Aí, ó, tá fácil. Aí a gente tem o menu de ferramentas. Então, o que é o menu? É todas as informações que você precisa. Eu vou dar o play no vídeo, você vai entender bem melhor. É só. Lá no canto, a gente tem três risquinhos. E quando você clica, aparecem todas as ferramentas do seu negócio. Todas elas. Então, você pode navegar por ali toda vez que você precisar. As mais utilizadas ficam no topo, tá? Então, quando você abre, aparece ali as que você costuma acessar mais frequente. E aí as outras, você pode navegar pelo menu pra encontrar. Então, gerenciador de eventos, do pixel, informações, né? Os insights, como tá aparecendo ali, públicos, cobrança, né? Dados de cobrança, tá tudo aqui dentro desse menu. Então, sobre as formas de pagamento. Basicamente, são cartão de crédito, Paypal, boleto ou crédito pra anúncio. O crédito, geralmente, você ganha um e-mail, você recebe um e-mail com o código de crédito. E aí você cadastra ele aqui. O boleto não fica acessível pra quem tem contas novas, pra quem acabou de criar uma conta, nunca mexeu antes. Ele não fica disponível, tá? Então, aí você teria que usar cartão de crédito ou Paypal. E é isso. Você pagando o boleto, ele leva alguns dias pra cair na conta e já veicula. Qualquer uma dessas funções, você pode cadastrar o limite de cobrança. Pra que você não extrapole as condições, né? Que você pode investir aí. Mas é bem simples de fazer também. Então, entrou lá, cadastra e tá feito. Então, é isso. Cumpriu essas etapas, né? Você já tem a sua conta, já tem acesso a uma página, já tem seu objetivo, já tem uma forma de pagamento configurada. Você tá pronto pra veicular anúncios. A gente vai falar disso na aula sobre criação de campanha. Vem comigo. Até logo.